Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em um parque. Eu acho que o nome é Meiji Mura, se eu não me engano, fica em Noyama. Nós íamos fazer um churrasco aqui hoje e aqui a área do estacionamento é bem grande. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é. Vou explicar para vocês como que é. Aqui o estacionamento é 500 ienes e para ficar nessas barracas aqui, tem essas barracas de lona, tem o rio lá embaixo. A gente paga 1.000 ienes para alugar a barraca. Só que você tem que pagar por pessoa também. Então cada um paga 200 ienes, mas pode ficar o dia inteiro aqui. É bem legal aqui. É tipo um parque, mas tem muitas árvores. É bem um morro, sabe? Uma montanha. Olha que lindo. Eu vou descer e vou mostrar lá embaixo para vocês também. É tudo muito bem cuidado, organizado aqui. Nossa, por ser no meio das matas. Mata, um monte de árvores, igual vocês estão vendo. Tem muitos banheiros aqui e os banheiros são muito bem cuidados. Olha os japoneses aqui embaixo. Hoje está muito abafado. Muito abafado mesmo. Olha, aqui tem um rio. A Mari está pescando. Eu peguei o peixinho que você pegou no seu aquário. É sério? O que você pegou, Mari? Eu também consegui pegar um. Cadê, Valentina? Nossa, que pequenininho. Você também, Aya? Caraca, mas... Dá para colocar no seu aquário. Você não tem aquário, Valentina? Eu tenho. Aya tem, né, Aya? Aham. E a água está quentinha, hein? Não, está frio. Olha aqui, gente, onde eu estou, dentro do rio. É muito limpinho, mas a água é muito gelada. Nossa, porque desce das montanhas, na verdade, né? Mas é muito gostoso. Hoje está muito calor. Essa aqui é quem que é? Valentina. E a Valentina. E quem é que? É meu nome, Aya. Aya, ela é bem conhecida no meu canal, né, Aya? E aí, o que vocês estão fazendo? A gente está brincando na água para pegar os peixinhos. Você já pegou peixinhos? Eu já peguei. Cadê, moça, para o pessoal os peixinhos? Eu também peguei, olha, os peixinhos. São grandes e pequenininhos. É? Cadê Aya, o da Aya? O meu também é pequeno e o grande. Olha que lugar lindo, gente. Está eu e a Aya e a Valentina, minha nova amiguinha, né, Valentina? Nós estamos andando no rio, né? Eu adoro, já quero deitar. Está indo no rio e é muito gostosinho andar pelo rio. É muito gostoso andar aqui, gente. Vamos contar folha. Nossa, eu já estou aí em fundo para molhar a minha calça. Tá, molho. Vai pesar que eu fiz xixi. Não é mesmo, bem feita. A melhor tem que errar as calças. Aqui é meio... Aqui é meio fundo, né? Ah, depois eu tenho que... Trocar de roupa, né? Ai, ai! Essa água está gelada. Está molhando? Está molhando? Está molhando, Valentina? Está molhando. Está? Olha, gente, fica quieto. O que você achou? Eu achou um peixe gigante. Ai, achou um peixe gigante. Diz ela que ela vai pegar nesse rio todo. Olha que eu usava a Valentina aqui, olha. Muita! Eita! Tia Carla, leva essa doar da minha mãe. Vai levar tudo daqui a pouco, né? Ui, posso cair aqui? Deixa molhar minha calça. Não tem problema, não. Estou trazendo elas para o mundo. Não tem bicho, não. Dá a mão para a Aya. Aya te dá a mão, pode vir. Dá a mão, Aya, para ela. Sobe e cobre na pedra. Não, não sobe na pedra, não. Que é liso. Dá a mão para ela, Aya. Vai logo. Quando você é um bicho, você pula. Ai, que frio! É o que, Valentina? É folha. É folha seca. Olha aqui. Pronto. A Tia já está no rasinho aqui agora. Ai, está frio. Eu quero já sair nessa água. Vem, está saindo. Vem. Eu não vou sair daqui. Não vai sair daqui nunca? Nunca. Nunca, né? Eu nunca. Vem. Aí vai ter bicho. Vem. Estou quase subindo nessa montanha de pedras. Vai ter bicho no banjo. Wai ter bicho no banjo. Laca da xiquer. Vocês vão deixar os culpados em Renoir. Eu não vou sair daqui nunca. Encrequei 2030. Luci, MA P Queiro, Música Não é, sabe o que é, gente? Eles estão fazendo ficar gelado A água está tão gelada que eles colocaram para gelar Olha aqui, eles colocaram uma melancia aqui dentro Olha que interessante, gente Eles colocaram uma melancia dentro do rio Duas Olha aqui, melancia aqui Tem outra lá em cima Lá em cima, perto das mulheres A mulher de solto alto aqui Olha que legal Ô, tia Carla, você pode ligar para a mamãe que eu posso mergulhar? Você quer mergulhar aqui? Olha, fica aqui, tem uns peixes Tem uns peixes? Aonde? No pé da tia Carla? Aqui, mamãe no pé Ai, cada vez que eu chego, dá pra dar fundo Tá fundo, Valentina? Cuidado, hein? Ô, tia Carla, agora liga para a mamãe mais rápido Você quer mergulhar? Aham Pra você, pra você Pode? Pode Olha lá, eu só me mergulhar Olha, Valentina, nada, Valentina? Eu consigo nadar Nada? Olha Olha, gente, aqui dentro do rio tem um sapo O menininho japonês Estava com ele na mão até agora Lá, subiu na pedra Aia tá vendo ele Deixa ele, Aia, tadinho Eu tô com medo da doença Vai, me ajuda Da doença não O menininho pegou ele na mão Tem um bicho Tem um bicho? Tem um filho ali O que tem de bicho aí, Valentina? Não mexe com a cabeça grande? Cadê o bicho? Ele comiu Diz aia que ela quer dar uma mergulhada Cuidado, hein? Olha que lugar lindo, gente Maravilhosa a natureza aqui no Japão Tudo muito lindo Será que ela vai mergulhar? Agora é duas e meia da tarde Tem pouco sol hoje Mas tá bem abafado Que os que tem, né? Não tem problema Não tem problema? Japonizada vendo os peixinhos ali Diz que vai pegar, né? Tem muito peixinho aqui Vai, Aya, na frente Tá Tchau, tchau Engraçado que eles colocam a bebida pra gelar na água, gente A água tá bem gelada Então, gente Acabou o nosso passeio Agora é quatro da tarde Foi um dia maravilhoso Só que agora Começou a chover E bastante Ainda bem que a gente já tava se arrumando pra ir embora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô bem bagunçada Brinquei bastante Foi muito divertido Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau